Estamos há poucos dias para a virada do ano e algo que não pode faltar é espumante para comemorar, não é não? Ô Thay, boa tarde! Tem no precinho para a gente comprar, amiga? Olha, Fernalinha, de acordo com o Procon PB, a diferença nos preços está variando por volta dos 40 reais. Mas foi realizada uma pesquisa onde a gente pode encontrar espumante mais em conta. Em alguns lugares a bebida está custando 26 reais. É só dar uma confederada lá no portal que tem os lugares e o preço tudo certinho. Ou seja, já acerta o portal T5 e já vai economizar na gasolina, né? E está procurando de local em local. Ó, tem notícia boa aí para os fãs do desenho do He-Man? Tem sim, um aumento de nostalgia, Fernandinha. O desenho que era o FED nos anos 80 vai ganhar uma série na Netflix. Será uma animação em 3D intitulada He-Man e os Mestres do Universo. O seriado será uma espécie de releitura da animação clássica. Que legal! Outras informações onde está aí? Lá no portal T5.com.br, que é tempo de não perder tempo. É isso aí. Inclusive no portal T5 tem absolutamente tudo atualizado sobre a Operação Calvário. Todos os desdobramentos, né? O que foi dito, habeas corpus. Enfim, tudo, tudo, tudo você acompanha lá em tempo real. Um beijo, lindona. Até amanhã. Ele já está...